Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Hoje teremos mais um unboxing, um oráculo, que hoje se chama Moonology, Oráculo da Lua. Aqui é a versão nacional, tá gente? Não comprei a versão importada, é a versão nacional da editora Isis. Acompanha a baralha de 44 cartas, mais um livreto. Yasmin Boland, Ilustrações de Nixroen, certo? Certo? Comprei na Amazon, tava numa promoção na Amazon com desconto também, né? Eu sempre falo, não sei se o desconto vai durar muito tempo, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, então dá uma olhada no link na descrição aqui, pra ver se ainda está com desconto. Eu comprei e estava com desconto, tá bom? Então, vamos abrir? Já gostei da caixinha, viu? Eu sempre reclamo das caixinhas e tal. Ó, caixinha dura, uma caixinha digna, já gostei da caixinha, tá? Então, já é um elogio aí pra editora Isis. Por quê? Porque a gente que usa bastante os decks, é legal ter uma caixinha pra guardar, tudo organizadinho. Uma caixa molenga, que estraga rápido, é ruim, entendeu? Se a pessoa tem só um deck, tudo bem, ou dois, ou três. Agora, pra gente que tem bastante e usa bastante, é legal ter uma caixinha mais resistente, né? E nem todo mundo gosta de deixar as coisas dentro de saquinhos. Eu, assim, deixo poucos decks dentro de saquinhos de veludo, né? Eu costumo deixar tudo na caixinha original. Então, essa daqui é a caixinha dele, é uma caixinha dura. Tá? Aqui, ó, vai dar uma explicadinha sobre, né, o propósito desse deck, que é lidar com a energia da lua. Não sei com detalhes ainda, porque eu acabei de abrir, né? É o que eu sempre falo, né? A pessoa fala assim, ai, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Gente, eu acabei de abrir. Ai, que bonitinho. Edição em português, tá, gente? Porque é uma tradução. Então, veio o livretinho, muito bonitinho o livreto, já gostei também. Ó, o livretinho aqui em preto e branco. Daí vai ter lá, né, cartas das fases da lua, cartas de lua nova, lua cheia, luas especiais. Ah, tá, tem a ver com lua e com, é, como é que fala? Com signos, tá? Eu, por exemplo, eu tenho lua em escorpião. Será que vai ter uma carta pra isso? Não sei, né? Depois eu vou descobrir. Então, tem aqui a introdução e, por exemplo, cada carta aqui, ó, meditação e contemplação, lua nova em peixes. Daí vai ter aqui um pequeno resumo. Sintonize-se com a lua. Significados adicionais pra esta carta. Tá, então aqui é o significado divinatório, né? E o enchinamento é ótimo. O ensinamento. É que eu li peixes, acho que eu juntei as duas palavras dentro da minha cabeça. Então, aqui mostrando, né? Então, aqui, cada cartinha vai ter, né, uma explicaçãozinha, o que é muito legal, né? Eu gosto, eu sempre leio os livretinhos, eu acho bem importante. É melhor do que, né? Fica aí, às vezes, a pessoa fica inventando significados, mas eu gosto de ler o livretinho. Ai, que bonito. Olha, Editora Isis, adorei a caixinha. Estão de parabéns. Será que alguém do Editora Isis me assiste? Eles devem ter pessoas que assistem, né? Pra ver as resenhas? Será que tem? Mas se tiver, parabéns. Olha que bonito. Ó, aqui, tá refletindo aqui, ó. São as fases da lua aqui, né? Ó, a gramatura da carta é boa, tá? Não é uma carta chumbrega, não. Gostei, já. Deixa eu colocar pra cá. Já gostei aqui da qualidade da carta. É boa a qualidade. Eu ia encomendar esse daqui em inglês, mas eu vi lá na Amazon que ia demorar, acho que quatro semanas. Eu falei, ah, não. Vamos prestigiar o mercado nacional, né? Por quê? Porque me falaram que tava com boa qualidade esse deck aqui, realmente. Quem comprou foi a Bel, minha aluna. Um beijo, Bel. Então, olha só. Vou começar a mostrar as cartas pra vocês aqui, tá? Então, tem boa qualidade, sim, ó. Toda plastificada, com boa gramatura. Uma carta grande, bonita, tá? Então, tá com boa qualidade, sim. Então, aqui, ó. Por exemplo, lua nova. Vai ter um significado. Um novo começo está surgindo. Tá? Eu não vou ler todos, claro, né? Só tô dando exemplo aqui. Lua crescente. Tenha fé em seus sonhos. Quarto crescente. Seu comprometimento está sendo testado. Então, cada uma vai ter um significado. Nossa, ilustrações bonitas, gente. Tô gostando. Colocando de um jeito aqui que não fique com reflexo pra vocês. Lua disseminadora. O que será que é isso, meu Deus? Lua balsâmica, um tempo de cura. Bonita essa imagem aqui. Lua nova em Ares. É a hora de agir. Acho que porque Ares é um signo de ação. Eu sou a Ariana, né? Eu sou Ares com ascendente escorpião. Prosperidade. É, tem a ver com os siglos, né? Comunicação. Aqui, câncer, família, né? É claro que se você tem algum conhecimento de astrologia, eu presumo que você vai conseguir interpretar de maneira muito mais completa, né? Lua e escorpião atravessam seus meios. Em breve eu vou usá-la no canal, tá, gente? Vocês sabem que eu tenho outro canal que se chama Ariela Tarô, onde eu faço jogadas interativas de tarô e oráculos, né? Se você não conhece ainda, olha na descrição do vídeo aí que tem o link. Ou só procure, né? Ariela Tarô no YouTube que você vai achar fácil. Ah tá, então eu tenho a lua nova nos signos e agora a lua cheia desses mesmos signos, nos 12 signos do Zodíaco. Entendi, tinha a lua nova e agora a lua cheia. Lua cheia em virgem, libra, escorpião, muito bem. É a imagem da lua com a imagem do signozinho aqui. Agora são os eclipses. Eclipse da lua nova, eclipse da lua cheia, lua crescente, lua minguante, o que você precisa deixar ir, que a gente já imagina que é isso mesmo, né? Lua fora de curso. Quando você vai trabalhar com magia, você considera ali as fases da lua pra fazer, dependendo da magia que você quer. Se é pra crescer alguma coisa, ou se é pra cortar alguma coisa, né? Ou se é pra que algo novo surja, etc. Lua fixa, lua mutável. Gostei desse oráculo aqui. As emoções estão em alta. Nodo sul e Nodo norte. Muito bem. Gostei desse oráculo aqui, acho que vai ser bem útil. Já tô planejando aqui na minha cabeça umas jogadas que eu vou fazer com ele lá no outro canal. Você tem? Me conta se você tem, se você gosta, qual a sua opinião sobre esse oraculinho aqui. Tô muito contente porque eu achei a caixa fantástica, tá? Gostei da qualidade. Parabéns aí pra vocês da editora Isis. Olha, colocando tudo torto aqui. Parabéns pra vocês da editora Isis, que a qualidade tá muito boa, viu? Achei bem bacana. Certo? Em breve vamos fazer jogadas lá no Ariela Tarô. Usando este lindo deck e lá no meu Instagram também, né? Que é arroba Ariela Tarô. Com certeza em breve já vou usar por lá. Certo, gente? Me conta aqui nos comentários se você gostou, se você já tem, o que você achou. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.